Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou o advogado professor Robes Bezerra, com mais um vídeo para o canal Eu Advogado. E, gente, hoje gravando um vídeo para vocês aqui em um parque da Disney, no Animal Kingdom. É um parque muito legal, muito bonito, cheio de animaizinhos, assim como o timão. E também quem, gente? Assim como o pomba. Ratuna Matata! Olha só que gracinha, que coisinha mais bonitinha, mais graciosa. Parece comigo, Jader? Parece comigo? Não parece comigo? Prefiro não comentar! Esse aqui é um balde de pipoca aqui do parque. E, claro, 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 sempre quando eu vou para algum lugar legal, eu produzo para vocês um conteúdo de grande relevância. Não para poder mostrar sobre o parque, para poder falar sobre as atrações, mas para poder gerar algo de valor para cada um de vocês. E o que eu quero te pedir em troca? A única coisa é o quê? Inscreva-se no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e também me siga lá no Instagram, arroba robertbezerra, para nós andarmos ainda mais juntos, para nós estarmos bem pertinhos. Me manda uma mensagem lá no direct que eu quero conhecer cada um de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Galera, mandou um tchauzinho aqui, né, para o nosso vídeo aparecer aqui na gravação. Então, talvez, de vez em quando, apareça uma galera por aqui. Gente, esse parque é muito legal. Ele é dividido por áreas, né? Então, aqui nós temos a área da África, nós temos a área da Ásia, nós temos também a parte dessas áreas, né? Nós temos ali comidas típicas, comidas africanas, comidas asiáticas. É realmente um passeio muito legal, muito gostoso, interessante. E nós temos também algumas atrações, né, muito legais, muito bacanas, como, por exemplo, o da Moana. O da Moana é uma área que eu estou mostrando aqui para vocês, que está aqui agora na tela. E, gente, ali foi um investimento, se eu não me engano, de mais de 1 bilhão de dólares. Então, a Disney é uma empresa que ela realmente investe pesado nas atrações para poder manter o seu nome em alta, para poder manter ali os parques, né, em alta. E sempre quando eu venho aqui, essa daqui é a minha quarta vez na Disney, está sempre assim, ó, lotado. Sempre quando você vai para qualquer lugar, quando você vai para qualquer atração, para qualquer parque, para qualquer brinquedo, você tem ali uma filhinha razoável. Aqui, ó, o que eu estava falando para vocês, é aqui, esse parque aqui, ele é dividido por áreas, né? Aqui, ó, como eu estava falando com vocês, tem essa plaquinha aqui atrás, está batendo o sol agora. Deixa eu ir para o outro lado, para eu poder pegar melhor. Ó, indicando aqui os caminhos. Tem o caminho para Pandora. Pessoal, que país esse? Que mundo é esse? É o mundo de Pandora, pô. Tu nunca assistiu o Avatar? Assista o Avatar, então precisa saber o que é o mundo de Pandora. Temos aqui a África, vou andar com vocês para a África. Vamos andar para a África e depois eu mostro um pouquinho ali da área da Pandora. E, galera, aqui nesse parque foi feito um investimento, né, muito alto, assim, como em todos os parques da Disney. Afinal de contas, você tem diversas atrações e o mundo da Pandora é muito legal, porque lá no mundo da Pandora, você tem ideia, é como se você estivesse entrando no filme. Ó, tem uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Nós estamos entrando aqui na África, vamos entrando aqui na África do momento, e tem uma coisa aqui muito curiosa, que nós vamos falar sobre a concorrência. E muitos de vocês têm medo da concorrência, muitos de vocês literalmente se cagam com a concorrência e falam, meu Deus do céu, professora, eu nunca vou conseguir nada, eu não vou conseguir nenhum resultado por causa da concorrência. Mas eu vou te mostrar como vencer a concorrência e que você também não precisa ter medo da concorrência. Ó, acabei de chegar aqui na África, e é a África dentro do parque do Animal Kingdom, aqui na Disney. Para lá nós temos o caminho da Ásia, mas ali para trás nós temos a área da Pandora, e aqui na África, olha só, uma coisa curiosa que eu quero mostrar para vocês. Está vendo aqui? Nós temos um restaurante. Está vendo aqui atrás? Outro restaurante. Mais atrás, o que eu acho que tem também é alguns comes e bebes. Vamos lá que eu vou sair aqui da África, e deixa eu ir lá para a área da Pandora, para poder mostrar para vocês. E por que eu estou mostrando aqui esses estabelecimentos? Um negócio bem interessante que talvez você nunca tenha notado, que você nunca tenha parado para observar. Eu vejo que muitos medos das pessoas de uma forma geral, não apenas dos advogados, isso não é restrito à advocacia, mas são alguns medos bobos. Aqui nós temos mais um quiosque. Aqui nós temos o quê, cara? Starbucks. Aí você pensa, cara, se tem um Starbucks, por que a pessoa vai pensar em tomar café em outro lugar? Vai falar, poxa, mas vai todo mundo para o Starbucks. Porque o Starbucks é muito famoso. Por que o Starbucks é grande? Porque o Starbucks é famoso? Porque um lugar, ele pode vender o mesmo café pelo mesmo valor do Starbucks, que a galera vai querer comer no Starbucks. Vai falar que o pensamento normalmente não é esse. E acaba sendo. Acaba sendo. Você tende a olhar para o vizinho, você tende a olhar para o outro negócio, e achar que, de fato, aquele negócio ali é melhor do que o seu. E estamos entrando no mundo da Pandora. Se você não assistiu, assista o filme, assista o vídeo. E aqui, nessa área do parque, gente, é muito legal. É como se você estivesse, realmente, vivendo um pedacinho do filme Avatar. Então, olha só. Tudo aqui é construído para você poder viver uma experiência bem completa. Então, para você ter ideia, o piso, aqui não está dando para ver, mas na parte da noite, ele até brilha, fica todo personalizado. Quando você vai nos brinquedos, cara, ele tem o cheiro, ele tem um simulador, que é um simulador fantástico. Mas eu não quero falar sobre o parque, eu quero falar sobre você e a sua advocacia. Eu, às vezes, vejo, às vezes não, de vez e sempre, eu vejo muitos advogados se cagando de medo da concorrência. e jogando a culpa da falta de resultados na concorrência. E aí você diz, ah, mas tem muitos advogados, mas tem milhares de advogados, mas toda hora tem advogado no mercado, toda hora tem uma leva de novos advogados. E aí o cara, ele fica com raiva quando vê pessoas sendo aprovadas no exame de ordem. Por quê? Porque ele considera que a pobreza dele, a falta de resultados dele é por causa do inchaço da advocacia. Gente, vocês viram ali que naquele pequeno espaço a gente tem alguns restaurantes? E veja só, o público diário de pessoas dentro de um parque é um público limitado. Eu, por exemplo, e quando você vai comer, quando você vai se alimentar, cara, não tem como você experimentar todos os restaurantes num único dia. Então, por exemplo, quando você vem para um parque como esse do Animal Kingdom, o que acontece? você vem aqui para poder passar um único dia. E aí, quando você vem aqui para poder passar esse único dia, não tem como você se alimentar em todos os lugares. Normalmente, você não vai repetir o parque. Então, por exemplo, nós chegamos aqui às oito horas da manhã e o parque hoje, ele fecha às sete horas da noite. Estão fechando às sete horas da noite? Cara, tem como você comer tudo? Não tem como. Tem como você provar de tudo? Não tem como. Então, hoje mesmo, na hora do almoço, nós comemos ali em um restaurante de comida indiana. Posso falar uma coisa que eu com muito carinho? Sem todinho gelado. Sabe que o papo aqui é reto, é direto, é sem frescura, é sem mimiz, é sem blá, blá, blá. A culpa da falta de resultados é sua. Vamos lá. Calma, calma. Não precisa sair desse vídeo, não. Você que é Nutelinha, você que bebe leitinho ainda, faixa branquinha, o advogado, free kick, o advogado, faixa branquinha. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai sair. Ah, falou que eu sou ocupado. Vai pegar, vai sair, vai fugir. Então, se você quiser, faixa branquinha, se for o advogado, free kick, o todinho gelado, você pode pegar e você pode sair desse vídeo. Não tem nenhum problema. Olha só, gente. Olha aqui, ó. A mochã quer dizer say hello to Brazil. Hi, Brazil. Aqui, gente. Olha que gracinha, olha que coisinha bonitinha. Faz parte aqui do mundo de Pandora. E, veja só, já tava até esquecendo que eu ia falar com vocês, ó. Gente, mais um restaurante, ó. Mais um restaurante aqui da área da Pandora. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, pode falar, cara, é muito restaurante por metro quadrado pra um público restrito. Você pode pensar isso, não pode? Eu posso falar uma coisa pra vocês? mas todos esses restaurantes aqui, até mesmo quiosques, tem o faturamento de múltiplos, sete dígitos todo santo ano. E isso também acontece na sua advocacia. Às vezes você fica muito preocupado com o quê? Com a concorrência, em querer abraçar todos os clientes, em querer abraçar o máximo de clientes. No entanto, olha só, posso mostrar uma coisa pra você, gente? Faz a conta aqui comigo. Sabe, você quer ganhar, quer faturar um milhão? Coloca aqui pra mim, ó. Quero faturar um milhão nos próximos meses. Talvez pra você ouvir a um milhão de reais, nossa, é algo tão distante, é algo realmente tão, sei lá, fora da realidade, né? Você pode falar, meu Deus, um milhão? Queria dez mil, queria cem mil. Um milhão é coisa pra caramba. Só que, eu mostro pra vocês que dá pra você poder pegar e fazer um milhão. Aí você tá preocupado com o quê? Você tá preocupado com a concorrência, você tá preocupado e, meu Deus, todos aqueles advogados, eles vão pegar, eles vão tomar os meus clientes e eu não vai sobrar cliente pra mim. E são muitos advogados abrindo o escritório passando exame de ordem. Sabe o que que você precisa pra fazer um milhão de reais? Você precisa de apenas mil pessoas te pagando mil reais de honorários. Ou seja, se você tiver mil ações, mil negociações, que você receba mil reais de cada um deles, você tem o quê? Um milhão de reais. E aí eu te pergunto, já parece algo mais palpável pra você ou não? Aí você fala, tá, mas e essas mil pessoas? E você olha, você fala, nossa, mil pessoas é muita coisa. Pensa o seguinte, quantos mil habitantes tem na sua cidade? Dez mil? Mil pessoas, a gente tá falando o quê? De dez por cento. Você fala, pessoa, eu moro numa cidadezinha bem pequenininha, quase um vilarejo, de cinco mil pessoas. Cinco mil pessoas pra você arrumar mil, a gente tá falando o quê? De vinte por cento. Quando a gente fala de você conseguir mil pessoas, eu tô falando de mil dentro de mais de duzentos milhões de habitantes. Ou seja, eu tô falando de conseguir mil pessoas dentro de uma população de mais de duzentos milhões de pessoas. Isso o quê? A nível Brasil. Brasil. Por quê? Porque quando a gente fala aqui, a nível Brasil, a galera mandando o joinha, a galera mandando tchau, tchau aqui pro vídeo. Quando a gente fala de mil pessoas a nível Brasil, gente, isso é o quê? É insignificante. É 0,0001% da população. É algo muito pequeno. E por que eu falo isso daí pra vocês? Porque hoje, com as ferramentas que nós temos de divulgação, com as ferramentas que nós temos de marketing, gente, o alcance, ele é o quê? É um alcance nacional. Por isso que eu falo pra vocês, mesmo a pessoa que ela tá começando hoje, que ela tá começando o zero, que ela tá começando agora, dá pra ela fazer, dá pra ela bater o primeiro milhão. Eu, às vezes, vejo alguns influenciadores da área jurídica, do meio jurídico, falando sobre essa advocacia milionária de fazer o primeiro milhão. no entanto, quando a gente fala aí desse primeiro milhão, alguns de vocês sentem uma verdadeira repulsa. Eu não faço esse tipo de marketing, mas eu entendo que eles façam e eu entendo que realmente dá pra alcançar esse primeiro milhão. Mas por que que existe essa repulsa? Normalmente você tem uma repulsa, você repudia tudo aquilo que você não alcançou e que parece pra você inalcançável, que parece pra você inacessível no primeiro momento. Mas eu te mostro por A mais B que é possível, sim, você conseguir essas mil pessoas. Então, não olha pra concorrência. Não olha, por exemplo, pro escritório que tá do lado, pra fulano que acabou de abrir um escritório, pra ciclano que parece ter um faturamento muito legal, muito bacana. Não olha pra aquele colega que tá tendo um resultado, que tá tendo um número de clientes legais e também nem fica moldando, modulando toda hora a sua área de atuação, seus campos de atuação baseado na experiência que o outro advogado tá tendo. Por quê? O que que você precisa pra poder fazer, gente? Um milhão por ano, um milhão por ano. Mil pessoas, mil clientes, mil contratos. E é totalmente possível dentro de um ambiente de mais de 200 milhões de pessoas que tem gente morrendo, ou seja, a gente tá falando de inventários, que tem gente se separando, se divorciando, a gente tá falando o quê? Divórcio, partilha, alimentos, pessoas que estão consumindo a todo momento, então estamos falando aqui de acidentes de consumo, estamos falando de pessoas que elas moram em algum lugar, seja um imóvel de invasão, um imóvel no terreno da sogra que a pessoa construiu, um imóvel alugado, um imóvel próprio, então a gente tá falando aqui de uma área muito vasta do direito imobiliário, pessoas que pagam seus impostos ou que sonegam seus impostos, estamos falando também de empresas, então gente, dentro dessa população de 200 milhões de pessoas, nós estamos falando de inúmeros e inúmeros direitos, pessoas que trabalham, direito trabalhador, pessoas que precisam acionar ali o judiciário por causa do seu direito previdenciário, então galera, não tem desculpa, posso ser bem sincero, bem direto com você, se você hoje tá na advocacia e se você não tá ganhando dinheiro, se você tá passando dificuldade, se você não consegue levar o básico pra sua família, não consegue levar o básico pra sua família, se você hoje não consegue proporcionar umas férias legais, se você não consegue proporcionar uma estrutura mínima pra sua família, você tá fazendo algo errado e tá na hora de mudar, tá na hora de melhorar, você tem que olhar pra dentro de você e pensar o seguinte, o que que tá faltando? Ah, tá faltando aprender a fazer marketing? Vambora, vamos junto, tá faltando eu aprender a vender? Vambora, vamos junto, tá faltando eu aprender a me comunicar melhor, a ter técnicas ali de persuasão? Cara, vambora, vamos junto, vamos buscar o conhecimento necessário agora nos próximos dias, nos próximos meses pra você poder alavancar o seu resultado, alavancar a sua advocacia pra você poder obter um resultado que você nunca teve e assim como esses restaurantes que estão aqui em volta não ficam olhando para os seus concorrentes, tá na hora de você também parar de olhar pra concorrência, parar de ficar buscando desculpinha, ficar desesperada, ah meu Deus, muita gente no mercado, faça o seu, o arroz com feijão, o simples que dá certo, trabalha firme, aprenda as competências necessárias pra você poder colocar pra você poder colocar em prática e bora aí nos próximos 12 meses formar novos milionários na advocacia. Gente, você não precisa de um cliente pra te pagar um milhão, você não precisa de um cliente pra te pagar 100 mil, um pra te pagar 10 mil, você precisa o quê? De mil clientes te pagando aí mil reais de honorários pra você poder construir o seu primeiro milhão de reais. Fechado, doutores e doutoras? E olha, da mesma forma como eu tô fazendo essa viagem aqui, que eu tô podendo curtir com a minha família, que eu tô podendo proporcionar o melhor pra minha esposa, eu quero que cada um de vocês consiga proporcionar o melhor os seus familiares pra você mesmo, pras pessoas que você ama. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de inscrever-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, me siga também lá no Instagram, arroba Robert Bezerra, me manda uma mensagem no direct e vamos seguir juntos. Aguardo você no próximo vídeo.